Estrela da Casa estreou nesta terça-feira, 13 de agosto, e já deu um gostinho do que está por vir neste reality de confinamento com apresentações musicais. Aqui, a gente vai falar sobre alguns destaques da estreia, que já rolou meme, mini treta e algumas revelações importantes. Bora saber! Eu sou Neto Lucon, e este é o Neto no Pop! Começou a competição Estrela da Casa, o reality que é uma mistura de BBB com The Voice. O reality show mais show do que nunca! E o grande destaque, a gente precisa falar de antemão, é a apresentação da Ana Clara. Ela, que foi revelada num BBB 18, mostrou que tem talento e desenvoltura para ter o seu próprio reality show. Ana Clara foi muito bem nesta estreia, mostrou que sabe conduzir um programa na TV aberta, e até mostrou que sabe dar ordens para os participantes, que num primeiro momento, todo mundo está bastante empolgado e quer falar um por cima do outro. Ana Clara foi lá e mostrou quem é que comanda. Peraê, peraê, vamos organizar um de cada vez. A entrada dos participantes foi tipo o BBB. Eles até fizeram uma pré-entrada com a presença da imprensa, com os participantes se apresentando, para depois irem para o confinamento. Sinceramente, para mim, lembrou muito as primeiras edições do BBB que eles faziam exatamente isso. E dentro do confinamento, eles chegaram justamente na área externa, exatamente como fazem no BBB. Ou seja, como a gente já tinha comentado com a direção do Rodrigo Dourado e do Boninho, que são os diretores do BBB, a gente poderia ter uma qualidade esperada, mas também receber mais do mesmo. Eu já vi esse filme antes, viu? E sim, já tivemos alguns memes. O primeiro veio com a MC Mayara perguntando para a Una X de onde ela veio. Até de onde? E a Una falou que ela veio de New Jersey, de Nova Jersey. E daí a Mayara perguntou onde ficava isso. Nova Jersey, de onde? Dos Estados Unidos. Do mais Nova Jersey dos Estados Unidos? Nas redes sociais, todo mundo gostou muito deste momento e já falou que começou já rendendo memes. A MC Mayara voltou a ser meme quando ela falou que conversava com Deus para falar sobre as suas dificuldades. E que até pediu para Deus olhar para o pix dela. Ou melhor, pixie. Falei com Deus mesmo. Falei, Senhor, não aguento mais essa vida, pai. Olha meu pixie. Gente, está demais essa Mayara. Eu estou adorando ela. E, gente, não vem aqui encher o saco e falar que coloca o vídeo na íntegra. Porque se a gente coloca o vídeo na íntegra, a própria TV Globo vai aqui e derruba o nosso vídeo por direitos autorais. Então, a gente faz o melhor possível para a gente entregar o melhor conteúdo para vocês. A estreia também contou com uma revelação do Nick Cruz, que é pedreiro, cantor e que revelou que também é um homem trans. Isto é, ele foi designado mulher ao nascer, mas se identifica com o gênero masculino, transicionou e hoje é um homem. Eu sou um cara trans. Ele contou que fez a transição há seis anos, falou sobre a importância da representatividade e depois foi visto malhando sem camisa, usando uma fita que masculiniza o peitoral. Estou adorando o Nick nesses primeiros momentos e espero que ele seja uma excelente referência aí no reality e que chegue bem longe. E não é que já rolou uma mini treta logo no primeiro dia? Tudo começou quando eles foram para uma sala de música e daí todo mundo estava querendo mostrar o seu talento. Alguns cantando, outros mostrando que sabem tocar alguns instrumentos musicais. E foi quando o Califa pediu para a MC Mayara parar de tocar o instrumento que ela estava tocando, pois estava tudo errado, que era para ela sair dali. Ô, Mayara, sai daí, cara. A MC Mayara não gostou nada, realmente saiu. É, eu vou tocar mais nada, não. E ela ficou bolada, ficou bolada. Depois o Califa até tentou amenizar a situação, dar um tom de brincadeira, mas ela deixou o espaço, não tocou de novo e sempre que preciso lembrava de que o Califa disse que ela não sabia tocar. É, as primeiras faíscas rolando com um time de artistas querendo mostrar o seu talento, que envolve ego, vaidade e a ânsia para se tornar a nova estrela da casa. No primeiro dia já estão se estranhando. E essa treta continua rendendo. Depois do que aconteceu com o Califa e MC Mayara, foi a vez da Talia pedir para o Califa mudar de quarto com ela. E o motivo seria a MC Mayara. Afinal, a Talia disse que não gostaria de dividir o quarto com quem tem uma personalidade mais forte que a dela. Eu prefiro ficar longe de pessoas com personalidade mais forte. É, a MC Mayara rendendo memes e ao mesmo tempo incomodando. Será que já está pintando uma protagonista aí no Estrela da Casa? Acho que é muito cedo ainda, né? E outro destaque, acho que isso é meramente pessoal meu, porque eu gostei muito da voz dela, é da Eluís Araújo. Achei ela muito fofa, divertida e também contou que faz parte de uma comunidade indígena. O que eu acho muito interessante dentro de um reality. Sou indígena, minha aldeia é muito musical, a gente gosta muito de cantar lá. E ainda teve uma prova de resistência no estilo BBB, que eles estão aí madrugada fora disputando uma imunidade e um prêmio em dinheiro. Eles devem ficar dentro de uma maquininha segurando uma placa. Com o tempo vão caindo algumas coisas na cabeça dele, água, gosma, vento. E a maquininha vai acumulando dinheiro. Quem deixar a placa cair é eliminado desta prova e quem ficar até o final ganha uma imunidade. E aí, o que vocês acharam da estreia de Estrela da Casa? Eu vi que nas redes sociais muita gente está comentando sobre esse reality. E eu particularmente curti bastante, acho que ele pode entregar muitos momentos interessantes. Afinal, os participantes parecem muito bem escolhidos, têm personalidade forte e também muito talento. Então vai ser interessante a gente acompanhar eles convivendo e também fazendo as suas apresentações musicais. Eu não cheguei a mencionar aqui anteriormente, mas eu acho que o Ramalho também merece um destaque. Afinal, ele falou muito bem sobre o rap, o gênero que ele está representando ali no Estrela da Casa. Dizendo que o rap salvou a vida dele e que salva a vida de muitos jovens. Agora, aquela coisa, com a direção que a gente tem, que é do Big Brother, o reality show se assemelha muito ao BBB. Seja pela casa, que é o mesmo espaço repaginado. Seja pelo microfone, que assim como no BBB, nunca está na altura certa e os participantes precisam falar que não estão escutando. Ou até mesmo pelo tipo de prova, que é exatamente o mesmo estilo de prova do BBB, não tem nenhuma diferença. Não sei se é uma questão de preguiça, se é uma exigência dos patrocinadores ou se é falta de criatividade mesmo. Mas enfim, o balanço e as expectativas são positivas e eu estou gostando do que estou assistindo. Bom, por enquanto é isso, vou ficar ligadinho nessa prova que logo mais tem mais vídeo para vocês sobre Estrela da Casa. Beijão, até mais, tchau!